Olha, eu como tantos, estamos com uma profunda tristeza, porque esse golpe está desmontando a nação e está penalizando especialmente os pobres e os trabalhadores. Ora, quem armou esse golpe foi a classe burguesa, aqueles 71.440 super milionários que o IPEA deu os dados exatos. Então, é um golpe de classe que usou o parlamento, usou a justiça para novamente chegar a ocupar o Estado e se beneficiar dos grandes projetos do Estado, fragilizar todos os movimentos sociais, difamar as lideranças e eles novamente voltarem ao poder. Então, o que está por detrás é uma velha política que vem desde a colônia do Império na República, que é a coligação de classes, conciliação de classes, de costas para o povo. E considera o povo jeca tatu, zeros econômicos, não contam, e que são as grandes maiorias do nosso país. Então, cada 15, 20 anos, quando a população que está debaixo, no primeiro andar, se organiza, começa a conquistar direitos, dignidade, salário, estabilidade de emprego, ergue a cabeça, eles dão um golpe. Assim foi com Vargas, assim foi com Jango, assim foi em 64. Agora, a mesma coisa. É um golpe contra o povo brasileiro. Por isso que Darcy Ribeiro diz que a nossa classe dominante é a mais reacionária do mundo. Nunca olha aos lados para ver os seus irmãos. E não só coloca os pobres à margem, tem ódio deles. Quer liquidar com eles. Tem vergonha dos negros, mulatos, pobres. Então, isso vai contra a mentalidade do brasileiro. O brasileiro dá um coração aberto, acolhe todos os povos. O Brasil é feito de 60 países, de representantes de 60 países do mundo, que vieram aqui tentando ajudar a criar essa nação. Então, nós temos que resistir a isso. E o lugar da resistência é a praça e a rua. E, ao mesmo tempo, aproveitar a ocasião para novamente politizar todas as nossas relações de trabalho e de cultura. Isto é, discutir de novo que país nós queremos. Eu acho que uma das limitações do PT, que quando chegou ao poder, ele perdeu a organicidade com os movimentos sociais. E essas organicidades criam um fosso no meio. Então, os movimentos deixaram de discutir um novo sonho. Como se o PT fosse o sonho realizado. Porque o nosso sonho vai mais longe que o PT. O PT é um instrumento que nós usamos para trazer mais justiça, superar aquilo que mais nos envergonha, que é a profunda desigualdade social. Uma das maiores do mundo. Desigualdade é um nome neutro. Em termos éticos, políticos, é injustiça social. Em termos religiosos, teológicos, é pecado social, estrutural, sistêmico, que ofende a Deus e os filhos e filhas de Deus. Isso nós temos que dizer. Então, quando dizem que o Deus é brasileiro, Deus é um moloca, que devora seus filhos. Porque o moloca é um Deus que tacava um fogo dentro e colocava as crianças nos braços e ele as devorava. Esse é o Deus real brasileiro. Devorando o povo brasileiro. Então, nós temos que resistir, mais que resistir, fazer frente rigorosa, fazer o confronto. E se eles querem convulsão, nós estaremos na rua para enfrentá-los. Porque se trata do bem do país, não se trata do bem de uma classe, de um grupo. Nós queremos salvar o nosso país. Eles querem alinhar o país ao império e aos Estados Unidos. Eles supõem um país menor, de 80 milhões de habitantes. O resto que se dane, como dizia esse grande economista que eu aprecio muito, Luiz Gonzaga Beluso. O projeto deles é um Brasil pequeno, uma democracia de baixa intensidade. Nosso projeto é um Brasil grande, que inclui a todos e que busca justiça social, que vem pela participação. Então, essa democracia nossa é uma democracia de baixíssima intensidade. Nós queremos uma democracia representativa, onde os movimentos sociais estão ali, discutem com os poderes públicos, os projetos, elaboram de baixos projetos, discutem, ajudam na aprovação e ajudam na execução, controlando, impedindo a corrupção. Então, essa eu acho que é a nossa luta. E não devemos desistir e devemos ter coragem de enfrentá-los. E a violência é deles. A nossa é anti-violência. E a violência é da violência. 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 Obrigado.